As seis corridas de rua precisam ser completadas por 100% em GTA Vice City, elas se localizam aqui na Sunshine Autos, aquele solzinho ali vocês viram no canto inferior esquerdo, é uma loja de carros que você compra e no fundo dessa loja de carros está ali disponível uma placa, agora a gente vai se virar para a direita e ali está a placa com as seis corridas justamente. Você pode fazê-las na ordem que você bem quiser, apenas na primeira a gente vai mostrar a gente se dirigindo até a rota da corrida, porque ela funciona de uma maneira que após aceitar você tem que pegar um veículo e ir até a linha de largada. A gente vai mostrar para seis isso, porque seria um pouco contra a senso, é que o vídeo não ficaria tão objetivo, então apenas para a primeira eu recomendo para todas as corridas que você utilize moto, vocês vão ver que na primeira eu utilizei carro, mas a moto é o melhor veículo, o risco da moto é apenas você cair da moto, só que com a moto você tem corredores que facilitam o seu tráfego, facilitam com que você consiga ultrapassar os veículos no meio do pandemônio, porque os NPCs aqui são muito ruins, sabe galera? Vocês vão ver que meu gameplay não é dos melhores, eu também sou um pouco ruim, mas os NPCs são piores do que eu, então eles começam a se bater, eles batem outros veículos e se você está com a moto você consegue evitar esse tipo de confusão e ter um caminho mais livre, mais limpo para ganhar as corridas. As seis vão estar presentes aqui na ordem e que elas aparecem na placa da Sunshine Out, então, um, dois, três, quatro, cinco e seis, a gente fez elas em ordem crescente do início até o final com o gameplay completo aqui dessas corridas de rua a partir de agora. Remember to listen all day, like, even when you're sleeping, we're gonna be giving away the Flash Fantasy Giveaway Where you and a stranger will fly to see a concert in Idaho or Nebraska or Indiana, they don't pay attention to the Midwest anyway. How do you like to enjoy a Rusty Browns ring donut? I like to lick lovingly around the outside and then thrust my tongue in the middle. I like to munch it vigorously. I just love the batter, all over my bay. On Friday nights, I just can't stop eating Rusty Browns ring donuts. Oh my god, it's so good. Sometimes I like to wear women's panties and walk around fifth and third. When you go downtown, make sure you enjoy Rusty Browns ring donuts. He was just the boy next door. A deadly curse, a deranged killer, a small town in tears. Knife after dark, rate R4. Amain that Mitte is within the others. Aenuté Carto! Aenuté Carto! WooooAM! Aenuté Carto! Yaune! Aenuté Carto! Fyde reproductor! Ref stamper! Grazie-do! At that moment! Thei Carto! Fyde rö sẽ darсь d妙ascade bi foot O que é isso? 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 när que o Eggérico vadaca a roupa Chao que importa O que faz um verdadeiro americano? Um cabelo de hat, um bom t-bone, ir para um jogo de basebol, atingir um guão. Talvez seja a liberdade de ir para um país pobre e dizer como fazer coisas. Hey, essas são todas as qualidades de qualidade. Uma coisa que faz um verdadeiro patriarca é a capacidade de escolher um carro americano. Quando você compra um import, você toma uma comida rápida de um trabalhador americano. Aqui, aqui. Essa menina vai morrer a morte só porque você comprou um mais eficaz, mais eficaz maibatsu. Sem grossos símbolos de excesso, o que os americans vão ter que olhar para? Nossa grande indústria é a threaten, carros, pornografia, armamentos, e eles precisam de sua ajuda. Até a próxima vez que você comprou um carro, uma peça de adulta literatura, ou um sistema de defesa, faça certeza que você faça o americano. Lock up suas filhas. Shoot seus filhos. Porque o amor está chegando à cidade. A tour que foi abandonada por todo o mundo vem para Vice City, os monstres de Robert R. Cassie oного. I sessu. Love fist. Get ready for a night of death metal love balance that'll have you shovin' your fists in the air. It's the Steelheart Stone Cold Prostate Tour, brought to you by Giggle Cream, because dessert should be funny. And my Watson Thunder, Porque depois de você ser atacado por lightning, Vê-se Banda. Vê-se o Pounding Rock. Da banda que te trouxe hits como Chinstin, Lirr Buster, e Dangerous Man, Dead Family. Vê-se Love Fist. Love Fist. At the Vice City Arena. Brought to you by V-Rock. Bem-vindo de novo e ouvindo o V-Rock. Let's get on with the rock and roll. Eu sou Lazlo. Como é que você não conhecia? Como é e Conference de Ber该, Episade Ne 1971? Doce cláquina em exemplo de Roscoomb com que Jones considerado essas dicas paragomp 나. Ali não conhecia só Letras e Wi-Jos Presseanas anti- Galaxy capsuliele. Isso dá para formos no V- gota. Para que transforme-se essa dica Athena em Exchange, Não conhecia o livro e Autumn Civil, Verde artesكم analisίας no V- X. Quando Vora de Arte würden semத questioning Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto